A Prefeitura Municipal de Patrocínio possui um contrato de comodato de uma área que foi cedida dentro do Centro Agropecuário Brumados Pavões e que no passado foi iniciada a construção de um centro de convenções. Contudo, esse local não teve a sua conclusão. O secretário municipal de Agricultura, Rubens Rocha Machado, esteve em Belo Horizonte na última semana onde tratou de buscar recursos junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária para que aquela obra possa ser concluída. E com isso, o IMA e outros órgãos serem transferidos para esse espaço. É, Renato, eu tive com o secretário de obra Jorge Marra, que me acompanhou, porque nós tínhamos outros assuntos a ser tratados no Belo Horizonte, com o doutor Marcílio, que é diretor-geral do IMA, com o doutor Sérgio, que é chefe de gabinete deles, onde nós mostramos para eles a importância desse convênio que nós firmamos em 2005, que não foi renovado, para que o IMA continue ali no edifício Francisco Nuno, ocupando aquelas 10 salas, mas que nós possamos ter uma contrapartida. Ele ficou já bastante interessado em renovar o convênio e também de ceder veículos para nós. Não é só um. Alguns veículos que o IMA já está disponível no IMA, não são veículos zero, mas são veículos novos, com pouco uso e que têm muita função para nós aqui na Prefeitura. E pronto, esse está resolvido. Mostrei para ele também da importância de dar sequência naquele projeto do Centro de Convenções lá dentro do Parque Municipal. E eu estou, inclusive, procurando o processo hoje do comodato que foi feito daquela área, que é um comodato vitalício da Prefeitura com o sindicato, para que nós possamos alicerçar o projeto como um todo. Ele me perguntou quanto custava o termo da obra. Eu não sabia porque eu não tinha feito ainda um orçamento, embora eu tentei, mas como estava muito em cima da hora, não deu tempo, mas nós estimamos um custo em 300 mil reais para terminar, mais as cadeiras, 221 cadeiras. E eu fiz ver a ele também que para levar outras secretarias para lá, como a de Agricultura, o próprio IEF e a de Meio Ambiente, nós precisamos acrescer algumas salas. Hoje eu já falei com o Dr. Diogo, que era do Urbanismo, diretor do Urbanismo, e ele vai fazer um acréscimo para que no início de abril, na venda do Dr. Marcílio, aqui em Patrocínio, nós já vamos acertar toda essa questão para terminar aquela obra, já construir lá essas atividades, essas secretarias e o próprio IMA que nós queremos. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.